Toda a luz que não podemos ver é uma minissérie da Netflix que conta a história de Marie, uma adolescente cega que vive em Saint-Malo, na França, durante a Segunda Guerra Mundial. Marie transmite trechos do romance 20.000 Léguas Submarinas de Júlio Verne de seu sótão, enquanto Werner, um jovem engenheiro de rádio alemão, tenta encontrar o Mar de Chamas, um diamante lendário que diz ter propriedades curativas. O show é adaptado do romance vencedor do Prêmio Pulitz e de Anthony Duer, e tem um elenco de estrelas, incluindo Mark Hanfalo, Louis Hoffman, Aramia Loberti e Hugh Lowry. No entanto, o texto original é muito mais complexo e profundo do que a série consegue capturar. O livro explora temas como a perda, a esperança e a capacidade humana de encontrar beleza no meio do caos. A série, por outro lado, é superficial e esquecível. O principal problema da série é a falta de química entre Marie e Werner. Os dois personagens são apresentados como tendo uma conexão profunda, mas a narrativa cronológica da série torna difícil para os espectadores se envolverem com seu relacionamento. Outro problema é o retrato caricatural do vilão, Reynold von Rumpel. O personagem é um nazista com doença terminal que está em busca do mar de chamas para curar sua condição. No entanto, ele é tão unidimensional que é difícil tomá-lo a sério. No geral, toda a luz que não podemos ver é um fracasso. A série é uma adaptação superficial e esquecível de um romance brilhante. Aqui estão alguns pontos específicos sobre os quais o texto poderia se expandir. A falta de química entre Marie e Werner. O texto poderia discutir como a narrativa cronológica da série torna difícil para os espectadores se envolverem com o relacionamento dos dois personagens. Por exemplo, Marie e Werner se encontram pela primeira vez no meio da série, mas o público já sabe que eles estão destinados a ficar juntos. Isso torna difícil para os espectadores se importarem com o relacionamento deles, porque eles já sabem como ele vai terminar. O retrato caricatural do vilão O texto poderia discutir como o retrato de von Rumpel é unidimensional e simplista. Por exemplo, von Rumpel é um nazista que está em busca de um diamante para curar sua doença terminal. Isso é uma representação muito superficial do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. A falta de complexidade do show, o texto poderia discutir como a série é superficial e esquecível. Por exemplo, a série aborda temas como a perda, a esperança e a capacidade humana de encontrar beleza no meio do caos. No entanto, esses temas são explorados de forma superficial e não são convincentes. Ao expandir esses pontos, o texto poderia fornecer uma análise mais completa e crítica da minissérie. O texto poderia fornecer uma análise mais política de um texto que está em peut-être um espaço de uma análise mais alta. É uma análise mais alta. O texto poderia fornecer uma análise mais alta. Obrigado.